E aí, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo e galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de FIFA Mobile, dessa vez para falar sobre a Liga. Seguinte, estou gravando esse vídeo no dia 22 do 10 às 14h39 no domingo, mas na segunda, infelizmente, eu vou tirar todo mundo da minha Liga, por dois motivos. Um, a Liga está muito desanimada, a gente tem perdido bastante Liga vs Liga, esse torneio aqui, infelizmente, a gente está perdendo bastante. A gente chegou uma época, no mês passado, que a gente ganhou 20 Liga vs Liga seguidos, estávamos indo muito bem, porém, a galera desanimou muito, um dos motivos foi o reset. Nas últimas duas semanas, infelizmente, eu não pude jogar a Liga, porque eu estava em semanas de prova e não pude dar atenção ao canal, a Liga, desculpa. Então, amanhã, segunda-feira, este vídeo vai ser postado, primeiro, este vídeo vai ser postado na terça. Então, segundo, eu vou tirar todo mundo da minha Liga e, hoje, agora que está saindo vocês, inscritos do canal, podem fazer parte da Liga. Só está eu, neste momento que você está assistindo este vídeo, eu estou sozinho na Liga. Então, vocês vão lá procurar por mim, canal DoubleDoo, inclusive, dão uma olhada aí na descrição, é Liga Oficial do Canal DoubleDoo, destinadas aos inscritos e rumo ao topo do mundo. Essa é a minha Liga. Parece que tem outra Liga, muita gente está falando, que está com o mesmo nome dessa aí, que tem a bandeira do Brasil, porém, não é essa. A Liga que é a minha é essa aqui, uma bola, uma coroa e essas folhas do lado, e com essa descrição que eu acabei de ler. Então, se atentem a isso quando vocês forem procurar, beleza? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, quando vocês forem solicitar a entrada, está vendo este texto aqui, olá, por favor, posso entrar na sua Liga? Em vez disso, você substitui por sou inscrito do canal ou alguma coisa do tipo, só para eu saber que você é inscrito, porque eu só vou permitir inscritos do canal, beleza? Então, se inscreve caso você seja novo, que eu vou conferir se você de fato é inscrito ou não. E, por favor, mano, porque na próxima temporada, o meu objetivo com essa Liga é ficar no top 10 do mundo. Eu sei que é ambicioso, mas a partir de janeiro, dia 10 de janeiro, eu estou de férias. Então, eu vou me dedicar muito ao canal e à Liga e ao FIFA Mobile. E a intenção é montar o time dos sonhos, meu, né? E fazer uma Liga dos sonhos, que é chegar ao top 10. Portanto, se você é ativo e quer fazer parte dessa Liga, por favor, solicita a entrada. Inclusive, durante o ano, eu vou excluindo quem não for ativo na Liga. Então, eu vou ter essa atenção e a gente vai sim chegar entre os top 10. Inclusive, esperem que haverão várias e várias séries, incluindo o canal, a Liga, desculpa. E eu vou, principalmente, pedir a ajuda de vocês. Mano, vai ser muito louco. Eu estou com várias coisas na cabeça. Uma delas é fazer o torneio, o campeonato da Liga. E toda semana, o campeão vai aparecer aqui no canal, o campeão da Liga. Então, eu quero muito que vocês façam parte dessa Liga. E, por favor, solicitem. Nesse momento, eu estou sozinho na Liga. Sozinho, olha que triste. Porque eu expulsei todo mundo. Porque eu já tinha avisado para todo o pessoal que fazia parte. Por quê? Tinha muita gente inativa e eu não sabia quem era inativo e quem era ativo. Então, quem era ativo recebeu uma... Eu, antes de excluir todo mundo, eu passei uma frase que eles deveriam solicitar caso eles quisessem voltar. E os inativos, como eles eram inativos, eles nem vão ter lido isso. Porque eles não faziam parte da Liga. Eles não liam as mensagens. Inclusive, essa sessão de comentários aqui, galera, a gente vai se comunicar muito e muito. E eu espero vocês nesse nova temporada, que parece que é dia 1º. Então, está muito próximo de iniciar a nova temporada. E, por isso, eu solicito que vocês façam parte. Então, entra aí que vocês vão fazer parte. E vai ter várias Ligas incluindo vocês. Vários vídeos incluindo vocês. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se é novo por aqui, se inscrevam e sejam muito bem-vindos ao canal. Espero vocês lá. Não me deixe um solzinho na Liga, por favor. Beleza? Então, é isso aí. Até mais.